Música Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Chico Chagas Pastor da igreja Pão da Vida, com sede em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Quero começar pedindo a você que inscreva-se no nosso canal Nos ajude a fazer a obra de Deus e faça a obra de Deus conosco Quero pedir que você compartilhe com no mínimo 10 pessoas esta mensagem, este estudo bíblico e esta oração Para abençoar você e sua família Faça parte desta obra compartilhando e ajudando a divulgar a palavra de Deus Hoje na oração da manhã nós vamos falar sobre o poder da oração A importância que tem a oração em nossas vidas A primeira pergunta que se faz é, há poder na oração feita de acordo com a palavra de Deus? Nesse estudo de hoje, nós vamos, à luz da Bíblia, entender o que as Escrituras Sagradas falam sobre a oração Sobre a sua importância, como devemos orar, com que frequência e por quais motivos, quais os tipos de oração e outras coisas Se você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produz efeito na sua vida Venha assistir agora este vídeo e aprende conosco O que é oração? A oração é uma conversa com Deus Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum Ele é o nosso Criador O Deus Todo-Poderoso, Soberano sobre todo o Universo E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar com cada um de nós Para nos ouvir, para se aproximar de nós Deus quer que nos aproximemos dEle, para Ele se aproximar de nós Tiago capítulo 4, versículo 8, diz Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos e você que tenha a mente dividida, purifique o coração Por que a oração é tão importante em nossas vidas? A oração, amados e queridos irmãos, é importante para desenvolver amor, comunhão, conhecimento de Deus Além de demonstrar nossa confiança, gratidão e obediência a Deus Como em qualquer relacionamento, a comunicação e interação são fundamentais Quando se busca ter uma vida próxima ao Senhor, precisamos interagir através da palavra dEle Aprender Quando você ora, você fala com Deus Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente a mim, Senhor Salmo 139, versículo 4 Agora, quais os benefícios da oração na sua vida? Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus Mas isso é apenas mais uma das grandes dádivas que chegam à nossa vida através da oração A oração nos ensina a saber que Deus responde Jeremias 33, 3 Saber que Deus cuida 1 Pedro 5, 7 Saber que Deus livra dos medos Salmo 34, 4 Receber a paz que guarda a mente e o coração Filipenses 4, 6 a 7 Receber misericórdia e graça nos momentos de necessidades Hebreus 4, 16 A oração de um justo é poderosa e eficaz Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B Quais são os tipos de oração na Bíblia? A Bíblia descreve pelo menos sete tipos de oração A oração de louvor Assim por meio de Jesus Vamos oferecer um sacrifício constante de louvor a Deus Fruto dos lábios que proclamam seu nome Hebreus 13, 15 A oração de agradecimento, de ação de graças Dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Cristo tem nos feito Tem nos feito Efésios 5, 20 A oração de confissão Confesso a minha iniquidade Entristeço-me por causa do meu pecado Salmo 38, 18 A oração intercessória Oração pelas necessidades dos outros Quanto a mim, longe de mim Que eu peque contra o Senhor Deixando de orar por vocês 1 Samuel 12, 23a Súplica Oração pelas nossas próprias necessidades Se algum de vocês precisar de sabedoria Peça a nosso Deus Que Ele é generoso e nos dá E não nos repreenderá por isso Tiago capítulo 1, versículo 5 Oração por socorro Clamor A gente chama de clamor Clamor a Deus É uma coisa tremenda Quando você faz uma oração Com o coração machucado Com o coração triste Quando você insiste Para que Deus lhe conceda alguma coisa Isso é clamor Salmo 77, 1 Diz Clamo a Deus por socorro Clamo a Deus que me escuta O glória Oração de lamento Lamentação Derramo diante Dele o meu lamento E me apresento a Ele com a minha angústia Salmo 142, 2 Se Deus já sabe tudo Por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas Mesmo antes de falarmos Está escrito Ainda assim Ele quer que oremos A respeito de tudo na vida Orar não é simplesmente Tornar algo conhecido a Deus Mas revela a nossa obediência E dependência do Senhor A oração nos torna conscientes Da necessidade que temos de Deus E da confiança que temos nele Para nos responder a nossa oração A bondade e a misericórdia do Senhor Estão disponíveis aos que creem e que oram Quando clamamos com fé Muitos recursos que precisamos Tornam-se acessíveis E isso pela graça de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Olha o que diz Timóteo 1 Timóteo 2, versículo 1 Antes de tudo Recomendo que se façam Súplicas, orações, intercessões E ação de graça Por todos os homens Está dizendo que é para orar Por todos, meus amados Quanto tempo eu devo orar? A Bíblia não estimula Quanto tempo específico Devemos dedicar a oração Mas nos orienta a orar o tempo todo Orem continuamente É o que está escrito Em 1 Tessalonicense 5, 17 Na Bíblia encontramos Muitos exemplos de pessoas Como Jesus, Daniel, Moisés, Josué Que costumavam orar com frequência Certamente essa prática Fez toda a diferença em suas vidas Assim, aprendemos que a oração Deve ser constante na vida do cristão Precisamos passar todo dia Com uma atitude de adoração Buscando a Deus Agradecendo e intercedendo Pelos nossos irmãos E como devemos orar? A Bíblia nos ensina Que as nossas orações Devem ser dirigidas a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo Não devemos orar a anjos A imagens Nem a santos Salmo 65, 2 E Lucas 11, 2 Devem ser feitas em nome de Jesus Cristo Ele é o nosso mediador João 16, 24 Ser feita com fé Crendo que Deus existe E abençoa quem o busca Hebreus 11, 6 A nossa oração deve ser feita Pelos motivos certos Com o coração reto Sem segundas intenções Tiago 4, 3 A nossa oração deve ser feita Com humildade Com amor Derramando o nosso coração Diante de Deus Salmo 62, 8 A nossa oração tem que ser breve Eclesiastes 5, 2 Evitando vã repetições Como está também em Mateus 6, 7 A nossa oração deve ser feita individualmente E em secreto Mateus 6, 6 Ou em público Na comunidade Na igreja Mateus 18, 19 A nossa oração deve seguir o modelo Da oração de Jesus Cristo Primeiro Glorificar a Deus Com o crescimento do reino de Deus A nossa alegria de estar participando dele Ela deve ser feita com vontade Com fé Deve buscar o pão para nós E para os irmãos Como Jesus nos ensinou no Pai Nosso Olha o que diz Jeremias 29, 12 e 13 Então vocês me invocarão Se aproximarão de mim Em oração E eu os ouvirei Vocês me buscarão E me acharão Quando me buscarem De todo o coração Jeremias 29, 12 e 13 Existem condições Para obter vitória na oração A verdade é que a nossa oração Deve ser uma oração de busca constante Devemos orar irmãos De acordo com a vontade de Deus Como está em 1 João 5, 14 e 15 Com contrição Como está em 2 Crónica 7, 14 Com sinceridade Como está em Jeremias 29, 13 Com fé Como está em Marcos 11, 24 Com justiça Como está em Tiago 5, 16 Com obediência Como está em 1 João 3, 22 Pedir em nome de Jesus Como está em João 16, 24 Permanecer em Jesus Aguardando as suas palavras João 15, 7 A oração eficaz É aquela que é feita Segundo a vontade de Deus Uma oração que não é repetitiva Uma oração que busca A presença do Senhor nosso Deus João 14, 13 e 14 Diz Em tudo quanto pedires Em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado no Filho Se pedires alguma coisa Em meu nome Eu farei Olha que bênção Jesus está dizendo Se em oração Você pedir alguma coisa Ao Pai em meu nome Eu te darei Para que o nome do meu Pai Seja glorificado Na Bíblia nós podemos ver Dois exemplos importantes De pedidos de oração Que não foram atendidos Porque não estavam alinhados Com o propósito de Deus Jesus no Getsemane Orou três vezes Pedindo ao Pai Que se fosse possível Livrar-se o momento Mas que ele fosse feito Segundo a vontade de Deus Mateus 26, 39 a 44 Paulo e o espinho da carne O apóstolo Paulo também Orou três vezes Pedindo que ele fosse retirado Esse mal Que pode ter sido Uma enfermidade física Ou algum outro problema Não descrito na Bíblia Mas não teve O seu pedido atendido Jesus disse Paulo A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Então nós temos Que receber de Deus O que Deus tem para nós Da mesma forma Nós também podemos Não ver respostas De algumas orações Mas ainda assim Sabemos que a vontade De Deus Será sempre a melhor E a sua graça É suficiente Para nos ajudar Nas dificuldades 1 João 5, 14 Diz Esta é a confirmação Que temos A nos aproximarmos de Deus Se pedimos alguma coisa De acordo com a sua vontade Ele nos ouvirá De acordo com a vontade de Deus Glória a Deus Amados Eu quero fazer uma oração Pela sua vida Pela sua família E você vai orar comigo Nesse momento Dizendo Soberano Deus Maravilhoso Eterno Pai Senhor venho aqui Juntamente com teus filhos E filhas Clamar a Deus Pela tua providência Na vida dos teus servos Das tuas servas Deus tu sabes O quanto tem sofrido Os teus filhos e filhas Tu sabe Pai Que nós precisamos Senhor Acima de tudo Pai De termos a tua presença A tua direção Precisamos Senhor Que o Senhor olhe para nós Com um olhar misericordioso E que o Senhor nos dê Deus O melhor que nós podemos receber Que é a tua presença O teu carinho O teu perdão Deus Nós colocamos diante de ti Os enfermos Os que estão Senhor Sofrendo com essas Enfermidades Aqueles que tem Enfermidades no físico E na alma Pedimos a cura Daqueles que estão Sofrendo com depressão Com tristeza profunda Pedimos que o Senhor Visite a nós E aos nossos familiares E faça aquilo Que lhe apraz Aquilo que te traz Alegria no coração Nós queremos pedir Deus Que aqueles corações Que estão tristinhos Deprimidos Aqueles corações Que tiveram perdas Grandes Que o Senhor Possa restituir-lhe A alegria Que o Senhor Possa restituir-lhe A paz E dá a eles A certeza Da tua presença É isso que nós pedimos Meu Pai Pai Abençoa a vida Financeira do teu povo A situação Não está fácil Deus Mas tu és o Deus Que pode todas as coisas Então visita Teus filhinhos Deus Abrindo as portas Dos céus E derramando Benção sem medida Sobre suas vidas É isso que nós pedimos Meu Pai E agradecemos No nome santo De Jesus Cristo Amém Amados Fiquem na paz Inscreva-se no canal Do profeta E pastor Chico Chagas Recomende as pessoas Esse canal Mande o link Desta oração Para muitas pessoas Abençoe muitas vidas Porque isso É do agrado De Deus Deus os abençoe Em nome de Jesus Fiquem na paz Amém 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 Amém